E aí galera, beleza? Aqui é o JC, acabei de colocar uma gasolina aqui no carrito E eu vou levar vocês agora pra um bairro aqui perto, tá? É um bairro diferente, eu não lembro de eu ter feito nenhum vídeo por aqui Assim que eu decifrar aqui o funcionamento do meu ar-condicionado Porque já tá meio que quente aqui já A temperatura já subiu, tá em 70 Fahrenheit Tá em 15 graus Celsius Creio eu, né? 70 menos 30, não, 20 graus Celsius Já tá começando a esquentar um pouquinho Então vamos ver aqui como é esse bairro desse lado aqui Porque eu ainda não trouxe vocês por aqui, tá? Isso aqui ainda é parte da nossa cidade ainda Mas é um local afastado Afastado quero dizer 15 minutos Então eu quero mostrar pra vocês como são as casas Nessa região aqui que a gente anda, né? Isso aqui é chamado de, acho que de Gaston Ou em inglês, né? Gaston Vou ir direto aqui Porque tem um bairro assim bem interessante aqui vindo direto Eu acho que é um mix de casas É um mix de mobile homes É um estilo assim um pouco mais pra country, né? Embora as casas americanas são sempre a mesma coisa, né? E quando der eu vou fazer uma pesquisa de preço Mas por enquanto só pra vocês terem uma ideia assim Não é de um bairro assim Não é um bairro sofisticado Foi um trailer, passou um trailer ali Eu nem vi É... tem um mix aqui, tá? E eu acho que uma imagem vale mais do que mil palavras Então o pessoal que me pede aí Por favor, filma qualquer coisa Então eu tô indo pra casa agora Mas eu tô dando uma esticadinha de uns 5, 10 minutinhos Mais pra essa área aqui Acho que mais ao sul, né? Da cidade, eu creio Pra vocês verem também, né? A diferença Eu acho legal esse local aqui Eu acho ele legal É tranquilo E como sempre, né? Muitas igrejas Olha aquela casa ali do lado direito Ali que modelo diferente, né? Não sei se pegou a câmera aqui Olha aí, vai uma igreja aqui Flat Springs Baptist Church É uma Baptist Church O que mais tem aqui é igreja, gente Tem muita igreja Tem muita igreja batista Muita igreja metodista E todas as outras e afins Tem muita Tem igreja só de branco Tem igreja só de negro É uma coisa que também é um pouco estranha Mas é assim o sul dos Estados Unidos É assim a Carolina do Sul E eu quero mostrar mais pra vocês Eu já trabalho como motorista de ônibus escolar Já há uns oito anos, mais ou menos E eu ando por essa área toda aqui Agora é difícil, né? Sair de lá de casa E vir aqui só pra fazer uma filmagem E muitas vezes também Eu tô com a esposa, né? Então ela quer ir embora Se eu pedir ela até vem comigo, né? Mas fica um pouco mais chato pra mim Eu gosto de fazer o meu vídeo eu mesmo, sozinho Lá vai um trailer park ali do lado esquerdo Não sei se pegou a câmera aqui também Porque eu não tô olhando pra câmera Eu tô falando e tô olhando assim Tudo em geral Se eu ver algum Mais um mobile home, né? Mais um parque de mobile homes Eu dou uma entradinha e filmo pra vocês Mas eu não estou vendo Vamos ver o que a gente vê por aqui Tem mais entrada por ali Mas eu não sei se é público ou não, né? Atravessando a linha A gente também tem aqui Chão de terra batida, né? Que eles chamam de dirt road Em inglês A rua, né? Que não é asfaltada Em inglês Você chama dirt road É D-I-R-T Dirt road Tá ali, passamos uma ali Eu vou ver se eu entro em alguma E geralmente é escrito assim End state maintenance Ou termina a manutenção estadual Deixa eu ver se a gente vai entrar em alguma por aqui Vou dobrar à direita Porque eu quero ir num bairro ali Mais pra frente Quero que vocês tenham uma ideia também, né? De como é mais ali Porque a gente tem uma estrada principal Que a gente chama de 302 Essa estrada também é longa E eu vou dirigir lá pro lado dessa estrada Pra vocês verem E é tudo curiosidade, né, gente? Curiosidade É engraçado que Varia bastante O tipo, né? De casa Geralmente quando você vai num bairro Que é o bairro que eu moro As casas têm um padrão, né? Não pode sair muito daquele padrão Mas quando você vai Assim Num local mais solto Assim, igual o que eu tô indo agora É... Parece que não existe um padrão, né? A pessoa faz a casa do jeito que quiser E de repente Se cismar Entra o mobile home também No cenário E é aquilo, né? Olha lá Outra igreja gigante ali, ó Não sei que igreja é aquela Não sei se é metodista O que que é Vamos ver quando a gente chegar próximo Eu dou uma olhadinha Ver o que que é E olha que eu passo sempre perto dessa igreja Deixa eu ver aqui É Ebenezer Igreja Ebenezer Deixa eu virar aqui Pra vocês terem uma ideia aí De como é grande a igreja Tá aí, ó Olha lá Ebenezer É uma igreja que deve ter o que? Deve ter seus 200 anos E... Pessoal aí parado aí de... Que trabalha com jardinagem, né? Landscaping Eu não acredito que landscaping Pode ser traduzido realmente Literalmente Por jardinagem, né? Opa, aqui tinha uma boa rua ali pra eu entrar Dei mole Não dá pra ver tudo também, né? Mas eu vou entrar numa rua de terra batida Pra vocês verem depois E matar a curiosidade, né? De como é Um pouco mais aqui da Carolina do Sul É... Vamos estreando aí um pouco A gente saindo um pouco de carro, né? Depois de tantas lives que eu fiz Saí um pouco de carro Mostrar pra vocês também Como é A minha cidade, né? Vou virar a esquerda aqui Virar a esquerda vai ser Uma braba Mas Eu vou conseguir Desde que eu consiga ir pro meio da rua Vai ficar tranquilo Deixa eu dar um pause aqui Bem Consegui Né? Agora A gente Entra aqui na pista que eu queria entrar Deixa eu dar uma aceleradinha aqui Que vem um caminhão pesado ali atrás Eu vou Entrar numa rua aqui Vou mostrar pra vocês Como é Esse bairro Ó Já dá pra ver assim Alguns mobile homes por aí, né? Já Despontando no caminho Quanto mais você vai Nessa direção aqui Mais você fica longe Do centro da cidade E aí Automaticamente Os preços de imóveis E de terrenos Também vão descendo, né? E Porque você vai ficando Mais distante, né? Você vai ficando Há 15 minutos Há 10 minutos Você fica Há 20 minutos Do centro da cidade Porém Essa pista É uma pista Muito boa A pessoa que mora Pra cá, pra dentro, né? Que experimenta Uma vida mais No country É Não fica tão ruim também De uma pessoa que mora No centro da cidade Você tem as suas vantagens também Você tem filho E os filhos Vão poder ficar Num quintal melhor Vão poder brincar Fora no quintal, né? Enfim É Tudo tem seus prós Seus contos Mas eu acho que 15 minutos Do centro da cidade Tá de bom tamanho, né? Tendo essa pista aqui Pra você pegar E ir lá E tal Eu vou entrar Aqui Vou mostrar um pouco Do bairro aqui Nessa rua Pra vocês E eu já entrei Aqui antes, né? Aqui tem os mobile homes Também E mais pra frente Gente, eu vou dar uma pesquisada Tá? Em preços Preços de terreno Preços de mobile homes Porque eu vejo Toda vez que eu falo Sobre esse assunto Sempre aparece Muita pergunta E muitos comentários Acho que é um assunto Assim que Que tem muitos detalhes Pra ser visto ainda, né? Então eu vou entrar Aqui nessa rua Porque eu conheço Essa rua Essa rua Eu já vi Uns mobile homes Por aqui E eu vou entrar aqui Ali na frente Parece que é Uma oficina mecânica Tá? Que funciona aqui É um reboquezinho Ali também Sempre que eu passo por aqui Tem movimentação de carros Ó, pode ver ali À direita Ali é um mobile home Também, ó Tão vendo, gente? E esse pessoal Às vezes Eles, assim Eles não São Às vezes Não é Que a pessoa É baixa renda Mas, ó Outro mobile home ali À direita Outro ali À esquerda Aqui tem bastante mobile homes Bastante Tem o mobile home comum, né? Que eles chamam Single white E tem o mobile home Que eles chamam Double white Que é o dobro do tamanho, né? Não sei se você já ouviu Viram assim Um é mais gordo E o outro é mais fino Eu já entrei dentro De um double white E é legal Não é ruim Aqui é um dead end Ok, então Vamos entrar nessa rua aqui Vamos ver o que acontece aqui É, a rua termina aqui, né? Quando tem um dead end É porque você não vai Pra lugar nenhum ali E olha aí, gente Olha o sistema aqui, ó Mobile home ali Double white Lá, single white Olha aí, ó Vamos vendo aí Como esses americanos aqui vivem Tô trazendo vocês Aonde Você nunca vai ver Isso aqui Nos filmes de Hollywood, né? Os filmes de Hollywood Não vão mostrar isso Esse é um outro lado Dos Estados Unidos Que não sai muito na TV, né? Não sai muito também Nos filmes seriados, né? Agora, deixa eu voltar Lá pra... Ó, tem mais Mobile home ali Daquele lado ali, ó Eu, particularmente Eu acho que Não é tão ruim Você morar num mobile home Dessa Parece uma casa mesmo Né? Só que não é uma casa É feita de madeira E é móvel, né? Agora, uma casa também Por exemplo A casa que eu moro É feita de madeira também Só não é móvel Né? Você paga pela madeira Mas As portas Várias coisas Tá dentro da casa Às vezes É similar O material Ao material que Também é feito Mobile home Então Tem hora que Realmente Não tem tanta diferença Só a única diferença Igual eu falei No outro vídeo Que mobile home Ele desvaloriza E Casa Não desvaloriza Aí vou eu entrando Aqui de novo É Eu vou Deixa eu ver Onde eu vou agora Eu vou no outro bairro Vou virar aqui À direita Vou no outro bairro Vou dar um pause aqui Tá? E já volto Agora eu vou entrar Aqui à esquerda Vou mostrar pra vocês Uma rua Rua de chão batido Né? Que a gente chama Em inglês Aqui eles chamam de Dirt road Ou D-I-R-T Né? Pra aqueles que tem Interesse e curiosidade Em inglês Eles chamam de Dirt road Ou rua suja É assim que eles chamam A rua de chão batido Que a gente chama Em português Ali pra aquele lado Tem um trailer Trailer park Aqui também tem Muitos mobile homes Aqui ó Se vocês puderem notar aí Não dá pra eu ir mais devagar Mas dá pra vocês verem Tem mobile home de todo tipo Ali é mobile home Grandão Parece uma casa Mas é um mobile home É o que eles chamam De double wide Olha um outro double wide Ali Mas muito grande Grande mesmo Essa região aqui Gente Praticamente As pessoas Vivem Mobile homes E eu acho Que Vive-se bem Eu não acho Que Porque é um mobile home Que a pessoa vive mal Agora eu vou entrar Um pouco aqui Nessa estrada De chão batido Pra mostrar pra vocês Olha aí ó Nos Estados Unidos A gente tem rua Que não é asfaltada Tá aqui ó Só que ela é lisinha É Toda vez que chove Eu não sei De vez em quando Eles É Tão passando A draga aqui né Então você vê aqui ó O que acontece Quando você mora Num local Que a rua é assim O imposto é mais barato Isso é o que eles falam Você paga o imposto Predial Mais barato O IPTU né Ele fica mais baratinho Porque você mora Numa rua Que não é asfaltada E muitas vezes também Pelo que eu ouvi falar Os próprios moradores Não querem que asfaltem Porque senão Eles vão ter que pagar Mais imposto Pelas casas deles Então eles preferem Que fique assim Sem asfaltar Isso é o que eu ouço dizer Tá Não vou dizer que é Isso mesmo 100% Mas tá aí ó A gente acabou de passar Numa rua Né De terra batida Ou de chão batido E agora eu vou Num outro bairro ali Que tem muitos Mobile Homes Vou num outro bairro Pra vocês darem uma olhada E daí a gente finaliza Esse passeio aqui Pra matar a curiosidade De vocês Olha só Quantos Mobile Homes Olha só Pra matar a curiosidade De vocês E mostrar como vive Né 20% Da população Da Carolina do Sul E com certeza Milhões de pessoas Milhões de americanos Eles vivem Nesses Mobile Homes Com certeza Vou entrar nesse bairro Aqui agora Né Vou mostrar pra vocês Ó Se você prestar atenção Não sei Se dá pra ver Se não dá Porque eu tô fazendo Aqui no celular Mas Você olha pra um lado E pro outro Mobile Homes Mobile Homes Mobile Homes E tem Dois Mobile Homes Zero bala Que foi Instalado agora Há pouco tempo Vou mostrar pra vocês Opa ali Uma casa de tijolo Outra casa de tijolo Aqui pro lado Mobile Homes Lá na frente À esquerda E olha que O É O quintal O terreno É grande Né gente Quando você vai chegando Pra cá É um terreno grande Esse aqui Tá cercado Mobile Homes Aqui azul Lado direito Com cerca Certamente Eles tem cachorro Né Então eles querem Evitar que o cachorro Saia Né Fuja Né Mobile Homes Mobile Homes Seria legal se desse Pra mostrar também As casas Um pouco fora Do padrão Tem umas casas Fora de padrão Também Que só Jesus Na causa São decoradas Diferentes Estão vendo aí Gente Olha lá Ali é uma casa Azulzinha aqui do lado Aí eu vou dar um Vou fazer um loop Aqui agora E aí a gente vai sair Desse Neighborhood E aí eu termino De mostrar a vocês Essa parte Aqui E depois eu vou fazer Uma pesquisa De preços Né Vou tentar ver Como é que são Os preços De casa Que alguém perguntou E pessoas me perguntam Eu vou ver se eu Faço uma pesquisa A fundo Né De todos os custos Pra você morar Numa moradia Dessa Né Aí mais Mobile Homes Pra cá E lá na frente Tem um mobile home Que pegou fogo Né Tá totalmente Incendiado Não sei se Ele já foi removido Eu não sei Ele tava por aqui Não sei se eles Removeram Esse mobile home Tem outra Outra rua de chão Batido ali E pra você Também Atitude de informação Né Quando você entra Dentro de um bairro Desse assim A velocidade Tá 25 por hora Tá ali Tá lá Aquele lá Pegou fogo Aquele mobile home Lá Pera lá Eu não posso parar Porque eu não conheço Ninguém aqui Mas pegou fogo Aquele mobile home Lá Totalmente destruído É Mas eu creio que É um É um outro É outra opção Entendeu É Pra quem vem Pros Estados Unidos Pra quem está aqui Às vezes não sabe Sei lá De repente As pessoas não sabem Eu não sabia Mas eu fui saber Quando eu cheguei aqui Ali tem um mobile home Novinho Lá na frente Aquele ali Acabou de instalar Ali ó Tá vendo ali Isso aqui Acabou de instalar Tem um outro Mais pra frente Aquele brancão Ali ó Na frente Também acabou De ser instalado Tão vendo ali gente Acabou de ser instalado De repente Aquele mobile home Ali Aquele ali Eu acho que tá na faixa Deve tá na faixa De 100 mil Cento e poucos mil E eles financiam também Como uma casa Sem problemas E é isso Eu acho que eu vou terminar Por aqui Tá Mais esse vídeo Mostrando Bairro com moradia Alternativa Nos Estados Unidos Tá bom Mais especificamente Na Carolina do Sul Que é onde eu moro Na cidade De Colômbia Que é a capital Da Carolina do Sul E bairros E bairros iguais a esse Gente Tem muito espalhado Pelos Estados Unidos Tá Então Se as vezes Você mora Nos Estados Unidos E você quer Um estilo de vida Que é mais country Fora da cidade Essas alternativas aqui São muito boas Eu acho Pra quem quer Uma vida tranquila Mais pro campo Mais fora Da confusão Da cidade grande Eu acho Que se você tiver 50 mil dólares No bolso E com menos Que isso Você compra Um terreno De repente Já compra um terreno Com uma Uma mobile home Nele De repente Já instalado Certo Então é isso aí Gente Eu vou ir pra casa Agora Tá Obrigado aí Por assistir O meu vídeo Espero que você Tenha matado Uma curiosidade De como é Outros aspectos Geográficos Da Carolina do Sul Especialmente aqui Da cidade que eu moro Tá bom Se você gostou Deixe seu like Deixe seu comentário Aí pra mim E Se você não está No canal do JC Entre no canal do JC Tá E É isso aí Daqui é o JC Com mais um vídeo Family Família Pra você Bye bye Tchau